Graça e paz a você meu irmão e minha irmã em Cristo. O mês de abril a igreja dedica a Eucaristia, que é o centro da vida da igreja. Para fortalecer a nossa fé, a oração eucarística no mês eucarístico, conta com oração diária, e assim nos ajuda a preparar melhor nosso coração, para a participação no sacramento da Eucaristia. Para cada dia, são sugeridas meditações exclusivas, que nos aproximam do amor de Cristo. Um verdadeiro tesouro para quem deseja se aprofundar na espiritualidade eucarística. Estamos reunidos na presença de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Oração preparatória Diz-me o seu nome, quer seja o dos teus pais, quer o dos teus irmãos e amigos, diz-me em seguida, o que quererias que eu fizesse, em favor deles hoje. Pede muito, muito. Não deixes de pedir, agradam-me os corações generosos, que chegam a esquecer-se de si próprios, para atender as necessidades alheias. Fala-me com simplicidade, com franqueza, a respeito dos pobres que queres consolar, dos doentes que vês padecer, dos extraviados que desejas reconduzir ao bom caminho, dos amigos ausentes, que queres ver novamente ao teu lado. Diz-me por todos uma palavra de amigo, entranhável e fervorosa. Recorda-me que prometi ouvir toda a súplica que sair do coração. Apresente a Jesus Eucarístico, os seus pedidos para esse dia. Deixe também nos comentários, para que outras pessoas possam rezar pelas suas intenções. Quarto dia da meditação Quem vem? Cristo, o amigo fiel, diante do qual não há comparação. Por nós abandonado e exasperado, não nos abandona nunca, mas mediante o seu sangue nos transforma de inimigos, em seus maiores amigos. Olha teu coração como um amigo fidelíssimo, que te exaltou a sua amizade, embora sejas um servo qualquer. Olha a ti mesmo como um amigo sentado à sua mesa, ou antes, um vil mercenário que o ama, quando é consolado, mas quando é castigado a fim de se corrigir, enfraquece no amor. A quem vem? Há um infame traidor que tantas vezes desprezou sua amizade, preferiu o pecado à sua graça, trocou sua intimidade, pelas mais vãs tagarelices cotidianas. Toma-o com todas as suas forças, para que possas oferecer a Deus as energias, e as faculdades da tua alma, os sentidos e os órgãos do teu corpo, em união com suas forças e sentidos, e assim decidas agir sempre em sua honra. Por que vem? Para ser um amigo fiel, um forte protetor, a fim de que aquele que o encontrar, encontre um tesouro, e o una mais estreitamente a si, no amor. Pede-lhe o dom de conselho, a que saibas escolher os auxílios eficazes para a salvação da tua alma, e daquelas das quais tens o cuidado. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante o vosso. Rezemos juntos para fortalecer a nossa fé na Eucaristia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio agora e sempre, amém. Oração conclusiva Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do Espírito maligno defendei-me. Na hora da morte, na hora da morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com vós os santos vos louve, por todos os séculos dos séculos, amém. Finalizamos assim, o quarto dia da oração eucarística neste mês eucarístico. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, desça sobre nós e as nossas famílias, a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Fique na presença de Deus.